Pois peguei contra vós, curai-me Senhor Pois peguei contra vós, pois peguei contra vós, contra vós Você curai-me, pois peguei, pois peguei contra vós Curai-me Senhor, pois peguei contra vós Pois peguei contra vós Curai-me Senhor, pois peguei contra vós Pois peguei contra vós Que sabedoria, quando o salmista coloca a necessidade da cura para o pecado Que sabedoria, considerar o pecado na perspectiva da enfermidade A responsabilidade que cabe a mim, que cabe a você Na observância da vida, das regras da vida O respeito ao organismo que nós somos Nós não somos um mecanismo Nós somos um organismo E na condição de organismo nós temos estatuto Se não obedecemos as regras do estatuto humano Aquilo que a ciência já nos ensinou Como dizíamos aqui hoje Através da nutrição, através da medicina Através da psicologia Se nós não observamos o estatuto Nós levamos a máquina humana O corpo humano A sua falência Antes da hora Nós morremos antes do tempo Nós definhamos antes da hora Até mesmo do ponto de vista psíquico Quando nós não buscamos a saúde psíquica Nós morremos antes do tempo E aqui O salmista pede a Deus que lhe cure Considerando que o pecado é uma forma de enfermidade Eu preciso de cura E da mesma forma como nós interpretamos o cuidado da saúde com o corpo Nós então descobrimos que a vida espiritual Precisa seguir as mesmas regras Que a materialidade da vida nos inspira um cuidado espiritual Por isso os judeus já tinham essa sabedoria tão bonita Em compreender o corpo como um território do sagrado O corpo é o território do sagrado E assim como nós medicamos O corpo para que ele seja curado das suas enfermidades O salmista nos inspira E nos ensina de maneira bonita Que o perdão Que quando Deus nos perdoa Nós descobrimos então neste perdão um processo de cura Isso nós sabemos na prática minha gente Curai-me Senhor Pois pequei contra vós Contra vós Curai-me Senhor Pois pequei contra vós Pois pequei contra vós O perdão de Deus O reconhecimento de sua misericórdia É um soro que nós colocamos na nossa veia todos os dias minha gente A Salete disse que sonhou comigo essa semana Que eu estava todo indigente na porta da casa dela Pedindo para ela me ajudar Todo sujo, mal trapilho Da mesma forma como outro dia minha amiga Sonhou que eu estava com umas meias todas sujas Pedindo que ela me ajudasse a retirar aquelas meias sujas E eu disse para a Salete Essa indigência é a minha Eu sou indigente mesmo E vez em quando eu tenho que bater na porta das pessoas que me amam Cuida um pouco do meu coração comigo Me ajuda a chegar até Deus Porque está difícil sozinho E aí eu preciso confessar Que a possibilidade de me encontrar com vocês De estar aqui É um soro que entra na minha veia Uma possibilidade de me desintoxicar Daquilo que foi pesado ao longo dos meus dias Ou então eu faço e vivo A mesma experiência que o personagem do evangelho de hoje Alguém que abre o telhado e coloca esse homem lá dentro Para que ele possa chegar até Jesus Para que ele possa receber o primeiro passo de toda a cura interior O primeiro passo de toda a restauração Que o Dunga pregava de maneira tão bonita hoje aqui Eu não tive oportunidade de assistir Mas me contaram os resultados da pregação de hoje da manhã Quando naturalmente as pessoas se levantaram dos seus lugares E começaram a julgar aqui os seus vícios Aquilo que intoxica a alma O motivo de seus pecados E que maravilha Que maravilha nós podermos terminar o dia de hoje Com essa Eucaristia Com essa palavra tão cheia de misericórdia Tão cheia de acolhimento Olha a primeira frase da primeira leitura Não relembreis coisas passadas Não olheis para fatos antigos A carta de São Paulo vai dizer Que Deus não é sim e não Deus é apenas sim De maneira que hoje eu estou autorizado A olhar nos seus olhos e lhe dizer Que a sua salvação Não é sim Nem talvez É sim apenas É sim Não há outra possibilidade Não há outra possibilidade se aqui Você decidir-se pelo processo da purificação Se aqui hoje você decidir-se pelo processo De reconhecer que há um Deus que nos ama de maneira única E que não há nenhuma realidade humana Que possa ser capaz de ofuscar E de ser maior que o amor de Deus na nossa vida Minha gente O grande desafio de todo discurso religioso é este É nos fazer acreditar Que mesmo sendo nós quem somos Que sendo Deus quem Ele é Possa existir entre nós e Ele uma história de amor Que o motivo que lhe faz sair de casa E entrar até nesta cidade tão pequenininha Que perdida No Vale do Paraíba Que lhe faz lhe sintonizar O motivo de você estar sintonizado hoje Nesta televisão, nesta rádio É porque você também é como eu O indigente Necessitado de vez em quando Ser recordado que Deus nos ama Que Deus continua nos preferindo Que Deus ainda continua apostando em cada um de nós E que o Evangelho de hoje é a prova concreta disso Que a palavra, a liturgia da palavra de hoje É uma prova concreta De que Deus ainda continua apostando na misericórdia Que esta é a sua maior arma É simples de entender Você que ama Você que faz a experiência do amor o tempo todo Eu lhe pergunto Pode haver algo mais curativo na nossa vida Do que amar e ser amado? Não O amor é aquele envolvimento Que nos devolve a nós mesmos O ódio nos rouba O amor nos devolve Cada vez que você olha nos olhos de alguém Ainda que seja num sonho Eu certamente indigente Eu certamente vestido de miséria Não é qualquer porta que eu vou bater Você quando você está vestido Com as suas indigências Com as suas vergonhas Não é em qualquer porta que você vai bater Quando você não tem muitos motivos Para se alegrar Quando você tem que lidar com as suas fragilidades Com as suas fraquezas E você não sabe o que fazer com elas Você não procura os seus coleguinhas Os companheiros de copo Os seus companheiros de fofoca Não Você vai querer bater na porta De alguém que verdadeiramente Vai saber Olhar para as suas indigências Do jeito que elas merecem ser olhadas Porque o primeiro milagre que Jesus faz O de perdoar pecados Este também nós participamos Na dimensão humana A cura que muitas vezes Nos falta na vida Não é o perdão divino Este já aconteceu muitas vezes Deus não tem nenhum problema De nos reconciliar com Ele É sua especialidade amar É sua especialidade compadecer-se É sua especialidade preferir os fracos Preferir os frágeis Mas ainda não é a minha Ainda não é a sua E no momento que o amor de Deus Precisa figurar no amor humano Nós não sabemos minha gente Quantas vezes você sofreu na pele A vergonha de ter que mostrar Quem você era Para alguém que você achava Que Ele amava E você errou Você não poderia ter mostrado Porque aquele amor Que o outro dizia ter por você Não era como você poderia acreditar Ou o amor que o outro havia prometido Não estava capacitado ainda Para ter um pouco de Deus Naquilo que sentia Outro dia minha gente Eu estava fazendo um evento Numa cidadezinha lá do interior Do Espírito Santo Quando de repente No meio daquela multidão Eu comecei a perceber um rapaz Que estava à minha esquerda E aquele rapaz Aos poucos Daquela apatia inicial Foi sendo tomado por um Uma alegria E quase no final Lá já na última música Aquele rapaz Era o mais carismático de todos Ele abriu os braços Ele não sabia cantar as músicas Sabe aquele cantor mentiroso Que fica só no finalzinho da palavra Ele estava assim Mas ele não precisava entender O que estava sendo cantado A letra da música Não era nada Porque o principal Ele já tinha entendido Ele fazia assim Ele olhava para mim Ele abaixava Ele mandava recado E eu vi que a namorada dele Estava incomodada Porque ele na verdade Ele foi obrigado Era a namorada que queria ir Ele foi acompanhar Mas ele não estava imune Ele não estava imune Naquele dia Deus pegou ele de jeito Ele estava desprevenido Ele não esperava Que naquela tarde Ele fosse ser surpreendido Com uma notícia tão boa Eu nem sei o que eu disse O que eu sei É que aquele rapaz Conseguiu chegar Até onde eu estava E na hora que ele entrou Dentro do camarim Ele parou na porta Ele chorava Chorava Ele não se aproximava de mim Era uma expressão Sabe Que eu nunca mais Na minha vida Vou me esquecer Ele tremia Me olhava E se olhava Era como se ele estivesse Se reconhecendo de novo E aí eu me aproximei Eu o abracei Ele não me abraçou Continuava tremendo Chorando Continuava tremendo E aos poucos Ele foi tomando coragem E me abraçou E ele me disse assim Padre A minha vida está perdida A cocaína tomou conta de mim Há mais de dez anos Eu já não me amo mais Eu já não sou mais capaz De tomar uma decisão Eu não sou mais capaz De querer as coisas boas da vida Eu estou destruindo a minha casa A minha vida E a mim O mais bonito Vem aí gente A honestidade do rapaz Eu não sei se eu vou mudar Mas eu só quero lhe dizer Que hoje Eu acreditei que Deus me ama Eu não sei se eu vou conseguir mudar Eu não sei se eu vou conseguir terminar o vício Mas o Senhor pode ter certeza Que enquanto esse dia de hoje Estiver vivo dentro da minha cabeça Eu vou lutar Porque hoje eu acreditei que Deus me ama Eu não falei nada de absurdo naquele dia minha gente Eu falei o que minha mãe me ensinou Eu não me recordo de ter dito Padre Jonas naquele dia Alguma verdade teológica Mirabolante Eu naquele dia Eu estava mais simples do que nunca Estava cansado Indigente E eu contei coisas da minha casa Contei histórias do meu dia a dia Que são os melhores livros que eu li na minha vida Que são os maiores ensinamentos que eu tive na minha vida Contei um fato recente Contei histórias da minha fragilidade Da minha fraqueza Eu não tenho tido muito medo de ser fraco E isso eu acolho como um dom de Deus Sabe Porque a concretização desse evangelho de hoje Só acontecerá em nós No momento em que a gente também reconhecer Que vez em quando nós precisamos ser colocados na maca Para que alguém nos leve até a presença do Senhor Quando eu não tenho forças para chegar pelas minhas forças Pelas minhas pernas Ou quando eu não tenho a influência para chegar até lá Jesus está dentro de uma casa Há tanto significado nisso, minha gente Os proprietários da casa Pode ser que o tenham fechado Que o queriam só para eles Pode ser que aqueles proprietários Se sentiam dono daquele homem Dono de Deus Mas não E Jesus nos ensina Que toda vez que há um indigente Que há um necessitado Ainda que venha pelo telhado Mas que venha até ele Que seja trazido até ele Ainda que não seja aquele aparentemente Aquele que está merecedor de toda graça Não, mas traga A nossa palavra precisa chegar Ao convencimento dos miseráveis De que eles não precisam ser a vida inteira E assim como essa palavra repercute dentro de mim Dentro de você Nós não podemos negligenciar a oportunidade de dizê-las a alguém Por que que nos esconderam tanto tempo Que Deus prefere os piores E que no acolhimento da fraqueza Nós podemos chegar a algum lugar E o que o contrário não Se eu nego a minha indigência Minha gente Se no relato do sonho Que a Salete teve comigo Eu tinha duas possibilidades Mas eu não quero a segunda Eu quero a primeira Eu quero reconhecer Salete Eu sou esse indigente E se mil vezes eu precisar Bater a sua porta Neste estado de indigência Eu quero ter a possibilidade de bater É o que você precisa ver em mim É o que você precisa ver em cada um de nós É talvez o que você tenha visto aqui na canção nova É o que você precisa ver no seu igreja No seu pároco Na sua cidade Na sua comunidade Nas pessoas que você diz amar O amparo humano Que nos anuncia o amparo de Deus Deus segurou na minha mão E ele tinha rosto de gente Deus é capaz de trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de me amar Pronto A regra está estabelecida Isso não muda Não pode haver nenhuma pregação Que venha contrariar isso Minha gente Nós não temos outra coisa A anunciar nessa vida Senão a misericórdia de Deus A primeira leitura Nada do teu passado Pode ser maior Do que a força do futuro De Deus Nada A segunda Em Deus Em Jesus Só há Sim E o evangelho Toda vez que você estiver necessitado Se não conseguir entrar Pela porta da frente Dê um jeito de descer Pelo telhado Mas vai Vai se reconciliar Com você mesmo Vai buscar a reconciliação Com aqueles que você ama Porque esse é o jeito Mais bonito Que nós temos De curar o nosso coração De curar as nossas emoções feridas De curar o nosso passado estragado Falar do perdão de Deus Na nossa vida É falar do perdão Que nós nos entregamos Mutuamente o tempo todo Volto a dizer O problema não é com Deus É muitas vezes entre nós O que nos esbarra O que nos impede De chegar lá De ter a coragem Que amanhã de hoje Nos pedia É justamente a nossa Falta de perdão A nossa falta de misericórdia A primeira parte Deste grande milagre Que foi justamente Fazer Voltar A andar O que era paralítico Foi perdoar o pecado dele Quantas vezes na vida Nós também Ficamos paralisados Não vamos nem pra frente Nem pra trás E você encontra Quando você começa A investigar As razões Da paralisia Da pessoa Ela não evolui mais Minha gente Ela está Ancorada Ela não melhora Ela está Mergulhada Num pessimismo Na tristeza Na angústia Como aquele garoto Mergulhado nas drogas De onde vem Essa paralisia Isso tudo tem causa É porque Em algum momento Da vida A gente não soube Se reconciliar Com aquilo Que a gente é A gente se projetou Melhor do que era Ou pior do que era E a gente acabou Não sendo nada Quantas vezes Você se estragou Porque você Não foi capaz De se perdoar Você não foi capaz De usar de misericórdia Com você mesmo Você não foi capaz De corrigir o erro Aí dentro Você não soube Reconhecer Que você estava Indigente Ou que na corrida Você chegou Em último lugar Como é duro Como é duro Ser o último Como é duro Você ser o último E você reconhecer Eu fui O último Agora No momento em que Nós estamos No primeiro lugar Que nós estamos No pódio iluminado É fácil A gente encontrar Quem nos ame Quem tem a predileção Por nós E a gente Me desculpe Vou dar um exemplo Bobo Você quer ver Um exemplo Simples De falta de misericórdia De uma nação Inteira Contra uma pessoa Há alguns anos Nós nos orgulhávamos De um menino Que venceu A fragilidade De seus joelhos E nos deu Gloriosamente A copa do mundo Vencendo Vencendo Contra a Alemanha Derrubando Um goleiro Que Era Invencível E a nação Inteira Raspou o cabelo Do mesmo jeito Que ele E a nação Inteira O colocou Nas primeiras Páginas Das revistas Nas primeiras Páginas Dos jornais Um menino Glorioso Chamado De fenômeno Tudo bem O Brasil Sobe amar O fenômeno O Ronaldo No momento Da sua glória Agora veja O que o Brasil Faz com ele É simples É bobo Mas é o retrato Da nossa incapacidade De conviver Com o fracasso Do outro Alguma coisa Dentro de nós Pede Para que o fracasso Do outro Seja ridicularizado Para que ele Verdadeiramente Volte ao pó Isso é demoníaco Isso é diabólico Quando nós Nos atemos Ao erro E a fragilidade Não estou defendendo Ele errou Ele foi frágil Mas é impressionante O quanto Que da condição De ídolo Ele cai Absolutamente Por força De uma maldade Humana Que não sabe Lidar com a fragilidade Do outro E que pega A fragilidade Do outro Para noticiá-la Para saborear A derrota Do outro É a nossa incapacidade Minha gente Quantas vezes Nós fazemos isso Em pequena escala Com as pessoas Da nossa comunidade Nós a colocamos Lá em cima Mas na primeira Fragilidade Nós achamos Que ela não merece Joga pra baixo Dentro de casa Nós fazemos isso Nós não sabemos Conviver com os fracassos Dos nossos filhos Eu acredito Que a coisa mais triste Que tenha nessa vida É justamente Você chegar Com todo o seu esforço Você dando tudo Que você pôde Você chegar Em último lugar E não ter uma pessoa Sequer Para comemorar Com você Aquele resultado E o mais desconcertante Disso tudo Sabe o que que é É que Jesus Ficava de olho Em quem chegava Por último E deles Fazia seguidores Pode ser que eu Você Nós sejamos tentados A olhar o batalhão De frente Pelotão de frente Pode ser que a gente Esteja tentado A contratar os melhores Aqueles que conseguiram Chegar num tempo Maravilhoso Que nós queiramos Os melhores Jesus não Jesus ficava De olho Para ver Quem estava Em último E o trazia Para perto É por isso Que o cristianismo É anúncio De salvação O que chega Em primeiro Nem sempre Precisa ser salvo Porque ele já está Na glória Ele já está glorioso Ele já está Cheio de recompensas Que chega o último Eu nunca entendi Eu me lembro Na escola Os alunos Que receberiam Um prêmio Eram sempre Os melhores A nossa escola Não era cristã Ou a gente Só ganhava O papai noel O presentinho De papai noel Quando a gente Fazia tudo certinho O ano inteiro Não era assim Papai noel Só vai trazer Presente Se você Não é cristão O presente É para todos Só basta Querer receber Nisso está A dimensão Humana Da salvação Eu quero Eu quero Eu aceito Eu me disponho Eu recebo Aquilo que Deus Me oferta Eu participo Eu quero Essa participação Direta Neste presente Maravilhoso Que Deus me oferece Por isso Por isso minha gente Não olhe para trás Não preste atenção No que não deu certo Não ponha o seu empenho Na vida Que você não tem Deus só pode Trabalhar a partir De quem se reconhece Indigente Eu sou Você é E não é nenhum problema Sofrer de indigências O problema É a gente Não querer Tratar a indigência É a gente Não reconhecer A enfermidade Que está em nós Qual que é o pior Doente É aquele que Nunca Nunca está Ruim Eu tenho uma amiga Que ela diz O papai está difícil A gente tratar dele Ele está péssimo Em casa ele não vale nada Aí ele chega no médico Ele só conta vantagem Ele quer fazer bonito Para o médico Como é que o médico Vai medicá-lo Não, eu estou ótimo Doutor Eu não estou sentindo nada Aí quando ele chega em casa Ele está lá O pior doente É o que não quer tratar E Deus Tem chance com a gente Assim No momento que você Bate no peito Fala Eu sou indigente Há em mim Uma fragilidade Que precisa ser curada Curai-me Senhor Pois eu pequei Contra vós E aqui está A origem De toda Enfermidade Psíquica Espiritual É o pecado Que não recebe Cura Quando você Não se reconcilia Quando você Não vive O processo Do tratamento Assim como nós Precisamos tratar Do corpo Nós precisamos Tratar Do espírito Da alma Nós precisamos Ter o medicamento Certo O soro A conduzir Dentro de nós Esse processo De limpeza De purificação Do qual Nenhuma Que hoje Está fora A força Restauradora Que este altar Nos oferece É para que nós Possamos sair daqui Purificados Qual é o soro Que vai correr Em nós O amor De Deus É você Sair daqui Fortalecido Desejoso De que Deus Esteja cada vez Mais presente Em você Deus é Capaz De transformar Tua vida O impossível Ele fará Porque És precioso Aos teus olhos E se tiveres A coragem E a loucura De acreditar Então irás Provar Que ele pode De muito Mais Como é que é? Deus é Capaz De trocar Abre mares Pra que possas Atravessar E se preciso Fosse Daria Novamente A vida Por ti Meu só Não é Capaz De fazer o que? De deixar De te amar Fica de pé Comigo É preciso É preciso Crer E se entregar Sem medo Ele nunca Vai tirar A tua Liberdade Se não queres Mas se te entrega Sem reservas Tua vida Se transformará Então irás Provar Que ele pode Muito mais Solta a sua voz Deus é capaz De trocar Reinos Por ti Abre mares Pra que possas Solta a voz E se preciso Fosse Daria Novamente A vida Por ti Oh Deus só Não é Capaz De deixar Sabe o que eu queria agora? Que você pudesse Abraçar A pessoa Que está De seu lado Nós vamos fazer Um grande abraço Nesse rincão Agora Isso Se nós Nos abraçarmos Reconhecedores Das fragilidades Que nós temos Nós fazemos Uma Aqui Uma mostra Do que tem que ser A igreja Homens e mulheres Fracos Mas amparados Todos Pelo abraço Da misericórdia De Deus Pode ser Que alguns Estejam mais fracos Outros Estejam mais Fortalecidos E a partir do momento Que nós estamos Abraçados Ninguém cai Ninguém pode Nos destruir Quando nós Nos abraçamos E nós Nos fortalecemos Na nossa fragilidade Não fortalecemos A fragilidade Mas nós Nos fortalecemos A partir dela Este é o retrato Da igreja Que nós precisamos Minha gente Homens e mulheres Indigentes De verdade Reconhecemos A indigência Do pecado Em nós Mas nós Não podemos Pensar a indigência Fora da misericórdia De Deus Porque pensar a indigência Fora da misericórdia Vai gerar Desespero Em nós E Deus Não nos quer Desesperados Deus Deus nos quer Arrependidos Dos nossos erros E prontos Para começar De novo Solta a sua voz Neste abraço De fraternidade Deus é capaz De trocar Reinos Por ti Abre mares Para que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida A vida Por ti Meu só Não é capaz De deixar De te amar Deus é capaz De trocar Reinos Por ti Abre mares Para que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida Por ti Deus Deus só Não é capaz Os moralistas Os moralistas De plantão Que nos perdoe Mas hoje Nós não temos Nenhuma notícia A ser dada Neste rincão Senão Deus nos ama Mesmo na indigência E essas lágrimas Essas lágrimas Que a gente enxerga Daqui Que você consola Daí Elas não são Nada mais Nada menos Do que um pedido De socorro Gente que precisa Acreditar No amor de Deus Nas suas vidas Então não perca tempo Evangelize Com seu gesto Carinhoso As vezes você É um instrumento Que Deus tem Para fazer Essa pessoa Chegar na maca Até o coração De Jesus Não negligencie A oportunidade De trazer Jesus Ao coração Das pessoas Que você encontrar Pela vida Mostra-se Deus misericórdia A face Mais sedutora De Deus É a misericórdia Depois a gente Fala de pecado Apresente a misericórdia O resto Deus faz O resto Deus Cuida Deus Só não é capaz De deixar De te amar 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 Deus é capaz de transformar tua vida O impossível ele fará Porque és precioso aos seus olhos